Oh Oh Você é retardado? É Strife do Cess? Vou dar um oi ali pro banco Pera aí, pera aí Galera, a gente vai roubar o banco Ô galera, vocês... Já foge aí, a gente vai roubar o banco Falou Ah, é que eu tô segurando o Thermal Drug Eu vou dar pra o Thermal Drug Ó, calma aí Grego, vai vir alguém aqui, vai vir um cara aqui Que ele vai verificar a câmera, só espera aqui Ah, não Ó, vai, vai, você responde, ó Não se fosse a câmera virasse pra cá Com tudo, nada pra esquerda Imagina a câmera vira Será que a gente consegue isso daqui, velho? Ó, tchau A câmera Tô tão levando Velho, tô tão levando Tô, tô levando A sacolinha do saco Mano, olha a pena assim, ó Vou ligar aqui, ó Tchau 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 O que é aquele cheiro? Lá na terra! Lá na terra! Lá na terra! Lá na terra! Aqui ó gente, planks, planks. Peguei. A câmera tá te vendo. É bom pra trancar pros civis de fora não ver que a gente tá fazendo isso. O que que é pra fazer? Pra você usar os planks que você tem que usar na janela, tá ligado? Ah! Ah! Quem foi Gregor? Fiz merda. Me detectaram. Só acho que... Me detectaram, eu mostrei minha alência. Apareceu Detect Dead. Tem câmera aí! Velho! Não passa assim! Meu Deus velho! Tô lendo aí que as especificações eu quero comprar uma pra minha casa. Choque pro Gruff. O refei tá vendo? O cara na rua tá vendo? Pô, tamo jogando patinete aqui. Não viu nada filha da porra. Tamo jogando patinete. Tamo brincando de policia ladrão aqui filha. Tá então sei, Curicã. O que é que é pro Gruff? Moe é pro Gruff. Abre ele. Vai aparecer ai. Ah não, Murakai... Porra... Oi Gregor... Murakai eu nunca vou assaltar um banco com você, na moral. Ni Coins Você é da puta Você é da puta Vamos Vamos Como é que eu fico assim Olha pra mim Meu Deus Não olha eu subindo escada Olha eu subindo escada Faz eu subindo escada Fala Subindo escada Não olha 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 isso Muito bom falei Acha assim merda Não responde de peito vai Só acha o bagulho Achei 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 tá aqui Achei Peguei o keycard dele já Tá é o eduardo Eduard black Eduard black Eduard black Eduard black Eduard black Eduard black Aqui é isso aí Achei 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 É falei pô vai Caralho agora a gente foi rápido Caralho fumo rápido Bota os dinamites Eu já vou ficar onde a gente pega as chaves Tá Aqui é É aqui Não É aqui Storage Já tô aqui Caralho Entra o pedaço Entra o pedaço Ah caralho Vambora porra Só me segue Ah caralho você vê no meu carro? Ah não é um bot O bot spawnou no meu carro aqui Caralho também Vou guardar Agora eu tô indo mais rápido You make me um pouco louco Um pouco de tempo Um pouco Um pouco Desculpa mas eu fudei um plano Fudei tudo Fudei 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 E aí Caralho Pô da pra ficar fazendo esse aqui é bem da hora E é fácil A gente demora tipo 5 minutos Fácil